Vídeos que eu recebo no 99919-1008 de telespectadores deste programa, um vídeo da Neuzice Barreto. Coloque no ar, agora. Tem duas reclamações a crer. Uma é que o conjunto foi inaugurado um ano e três meses e durante esse um ano e três meses a gente está sem receber as correspondências. Devido às ruas não ter placas de identificação. Oficializamos a secretaria, a secretaria disse que não tem recurso, disse que não tem como fazer nada. Estamos aqui durante um ano e três meses sem receber correspondência. A outra bronca é que a gente está aqui, tem um transporte público, que a gente conseguiu fazer esse transporte público através de judicial, pela quinta promotoria com a doutora Mônica do Ministério Público. Como não está dando lucro a empresa desse que vai ter que retirar o transporte, A gente solicitou a mudança do itinerário, porque esse transporte é do Neuzice Barreto ao Maracajú. E eu tive esse, é, ontem, ontem e hoje também tive a ligação da empresa, recebi a ligação da empresa, e a empresa disse que vai ter que retirar o transporte devido à secretaria da obra não ter cumprido com o que falou na audiência e não está dando lucro.